Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje iremos fazer uma receita de agobrinha recheada com carne moída. Então a gente tá preparando aqui ingredientes para mostrar para vocês. Isso. E vamos começar. A gente vai usar a salsa do nosso pezinho de salsa. A gente colocou fora e acabou que murchou um pouco, mas vai voltar. Então vamos para a receita. Carne moída, cebola, alho, sal, páprica, noz moscada, coentro, salsa, Filadélfia, cenoura, molho de tomate, abobrinha, queijo. Agora ele vai colocar na panela o alho e a cebola para refogar. Agora vamos cortar a cenoura em quadradinhos bem pequenos para poder cozinhar junto com a carne. E agora colocamos a cenoura picada. Pronto, já tá tudo refogado e agora a gente vai colocar a carne moída. Então, pessoal, enquanto a carne tá refogando aqui junto com o cebolalho e cenoura, a gente vai cortar aqui as pontas da abobrinha e parte no meio. Lembrando que já está lavada, né? Isso. A gente já higienizou antes. Aí a gente vai cortar aqui no meio. E porque essa é tão grande, pra facilitar, aí eu vou bater aqui no meio uma vez, né? E aqui, agora sim. Pronto. Próxima etapa. E tirar um pouco aqui do meio, né? Pra tipo abrir, a gente pode colocar depois a carne moída que a gente prepara. Pronto, a abobrinha ficou assim. Depois que a gente retirou a polpa de dentro, né? Junto com as sementes, a gente descartou. Agora vamos continuar temperando a carne. Sal. Mais moscada. E tapeque. Pronto. Um hum. Pode chorar, né? Agora a gente vai adicionar coentro e salsinha. Agora vamos colocar uma colher de extrato de tomate, no início eu falei molho, só que é extrato, porque ele é mais consistente, uma colher de filadélfia, colher de sopa, e agora a gente vai cortar o meio de queijo, eu vou cortar aqui em quadradinho, né? Foi uma fatia e meia de queijo. Isso, a gente vai colocar aqui, junto nessa massa. Agora a gente vai colocar as abobrinhas nessa travessa. Agora iremos enchear com a carne. A gente botou nosso recheio de carne moída, com todos os temperos que a gente botou, cenoura, já botou agora aqui dentro da abobrinhas. E em tope, no tope, em cima a gente vai colocar fatias de queijo que a gente cortou. Então, essas menores a gente botar aqui, né? Também eu cortei um pouco maior aqui pra essas grandes que a gente tem. Vocês cortam de acordo o tamanho da abobrinha, vocês vão cortar o queijo. Pra que ele não saia muito e fique só em cima da abobrinha, senão vai cair fora e vai grudar embaixo. Então, aqui a gente pode colocar esse aqui e esse assim. Pronto. Aí a gente... Pronto. Pronto, pessoal. Então, agora a gente vai colocar as abobrinhas com recheio e queijo no forno por 25 minutos, 180 graus. E nesse tempo que as abobrinhas estão assando no forno, a gente pode já fazer um molho de tomate. A gente vai fazer esse molho como um acompanhamento. Isso. Então, ficou assim. Pronto. E aí a gente vai colocar no forno. Para o molho, iremos usar molho de tomate, cebola, orégano, tempero de legumes e um torrãozinho de açúcar. Eu coloquei aqui o azeite, vou ligar o fogo, esquentar um pouquinho e aí eu coloco a cebola. Agora eu vou colocar a cebola. Pronto. Já está refogada aqui a cebola. Aí agora eu vou vir com o molho de tomate. Pronto. Eu deixei aqui o molho ferver um pouquinho. Vocês também deixam aí no de vocês. E agora eu vou colocar o açúcar. Vocês devem estar se perguntando por que o açúcar. O açúcar vai tirar o acidez do molho de tomate. Aí eu mexo aqui um pouco. Em seguida eu vou acrescentar o tempero de legumes. Uma colher de café. Orégano. Vocês colocam a quantidade que vocês quiserem. Não tem um limite assim. Como a gente gosta aqui, né? Então eu coloco bastante. Aí aqui é só mexer. E esperar ele ferver mais um pouco. E aí o molho já está pronto. Acabamos de tirar do forno. Olha como ficou. O queijo ficou bem derretido. E aí agora a gente vai montar e colocar o molho. E aí E esse é o resultado final. Então, agora a gente vai provar. Para saber como é que ficou. Isso. Pegar aqui primeiro a abobrinha. Um pouquinho aqui. Um pouco de molho. Eu acho que ainda está quente. Tem que ter cuidado. Vamos provar. Ficou perfeito. Gostei. Bem suculento, né? Porque a gente adicionou... Requeijão ou fiadeta, né? Vamos falar. Queijo. Eu gostei. Isso. Gostei muito do molho. Vocês têm que fazer essa receita. Só façam na casa de vocês. E comentem aqui embaixo. Então, gente. O vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Façam essa receita na casa de vocês. Avaliem o vídeo dando like. Se inscrevam no canal. Você que está chegando agora. E ainda não conhecia a gente. Se inscrevam no canal. Ative o sininho de notificações. Para não perder nenhum vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau.